Estive quase no Sporting, estive à experiência na Academia, mas felizmente não consegui ficar. Hoje posso dizer que felizmente não consegui ficar porque passado alguns meses assinei pelo Benfica e isso foi um fator determinante na minha carreira e tenho de dar graças a Deus. Se não fosse isso hoje não estaria aqui a jogar pela melhor equipa do mundo. Obrigado por assistir.